Música Alô Rede Mídia, boa noite, estamos aqui diretamente da ABB em Timbaúba, Pernambuco Me chamo Keila e hoje nós estamos fazendo uma cobertura maravilhosa para vocês Desse evento top, desse Brega Love Com participação de Tamira Lima, Davi Luiz e claro, Tayara Andressa Então fiquem ligados que nós vamos mostrar tudo para vocês Sempre quis o seu amor Você nunca me notou Agora depois que deixou Você vem me procurar Sempre estava perto a mim Tentando te fazer sorrir Mas o seu olhar de amor Esse nunca me olhou E agora vamos conversar um pouquinho com essa maravilhosa Que está quase dentro do menino E aí Tamira, como foi o show? Arrasou, viu? Gostou do show Demais, a senhora arrasa quase dentro do menino Mas está aqui, firme e forte Keila agora, viu, meu Deus, deixa eu ser blogueira agora, né? Repórter Ela está sendo contratada pela Rede Nacional aí Pessoal da Rede Mídia, quero mandar um beijo para vocês Sempre fazendo a cobertura De toda a galera aqui da cidade de Timbaúba, em região Um beijão, pessoal de Timbaúba Que acompanha meu trabalho Não só a Keila que me segue, mas todo mundo Obrigada, valeu Mas realmente o show está lindo Daqui a pouco tem a Tayara Andres aí Fazendo super sucesso aí Para essa galera massa Rede Mídia Beijão, valeu Muito obrigada, Vitamira Sucesso Tudo bem, eu ouviu mais certo Acabou, não vi problema Só não vou deixar você me fazer esquiva Rede Mídia Rede Mídia, voltamos E agora com a participação do meu amigo Davi Luiz Que arrasou no palco E aí Davi, qual a sensação de participar desse brega love top? Primeiramente, boa madrugada, boa noite a todos Dizer que estou com o motor Que eu estou muito feliz De estar participando desse evento maravilhoso Agradecer a toda, a toda a equipe do evento E falar para você também Que eu estou muito feliz De estar no palco Essa energia positiva, a galera massa E eu estou muito feliz, velho Feliz galera Colocou a galera para pular, para se divertir Arrasou, viu Parabéns, sucesso A gente agradece a toda a equipe da Rede Mídia Parceiro Vinícius, Keyle, a toda a equipe De estar aqui fazendo essa entrevista comigo E falar que estou sem palavras Estou muito feliz De fazer esse evento maravilhoso Agradecer mais uma vez A Tatu, a Iris O nosso amigo Como é o nome do Galeguinho? O nome do Galeguinho? Eu esqueci o nome dele O diretor geral desse negócio Nesse evento todo Tatu e o Galeguinho Como é o nome dele? Gal Gal, tá bom? Então agradecer a você Tá bom? É evento bonito, maravilhoso Está todo de parabéns E falar que na próxima O Prezado cantou aqui Estamos juntos, hein É nóis Vocês não saiam daí Que daqui a pouco tem a Andressa Viu, Tayhara Andressa Com vocês Rede Mídia Agora registrando a presença Desse deputado Top O meu deputado Paulo Dutra Que veio prestigiar aqui Esse evento E aí deputado O que está achando da festa? Está gostando? Muito boa Acho que a gente precisa valorizar A cultura pernambucana A cultura dos cantores Daquele Timbaoba E estou curtindo E muito bom E fortalecer o Amigo Tatu Isso é o mais importante É isso aí Valorizando os talentos Da nossa terra Muito obrigada Viu, pela presença E vamos curtir, né? Aproveitar aí Certo? Eu que agradeço Queira, você E toda a equipe E mais uma vez Um abração Amigo Tatu Rede Mídia Olha com quem estou aqui Com a maravilhosa E aí gostou do show Foi maravilhoso Maravilhoso, mulher Da outra vez Eu não pude vir Eu tinha recebido Muitas mensagens Eu já sabia Que ia ser Esse calor todo Porque Foi muita gente Falando que ficou triste Que chorou Porque não teve o show Aí eu disse Não, vou ficar devendo, né? Eu tenho que tirar foto Porque não posso ficar devendo O pessoal Que já é a segunda vez É verdade Arrasou Muito obrigada Você, meu amor Obrigada de verdade Pelo carinho, viu? Sucesso Pra nós Rede Mídia Tchau 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 Tchau